Vamos que, vamos que a vida é bela, o príncipe comeu a cinderela, mas aí o DJ Grins, fonte do funk, o DJ Grins, tá comendo a cinderela e a migatela, porra Tentaram ter rama, mal sabia que nós já era semente, então, brotei de novo É melhor mulher você saber quando DJ Grins mandar descer, não é um pedido, é uma ordem A copa que é sinistro é o bonde do solteiro, os moleques são bravos, só menor que é maluqueiro Se liga aí gatinha com essa cara de piranha, hoje é o seu dia, vai dançar na minha cama Então desce peladinha, sobe peladinha, então desce peladinha, sobe peladinha Desce no meu pau articulando a xereguinha 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 No final do baile, vai é seu dia de sorte No final do baile, vai é seu dia de sorte Te levo pra casa pra te dar tocada forte Te levo pra casa pra te dar tocada forte Te levo pra casa pra te dar tocada forte Se liga aí novinha, vou te passar visão Eu vou pagar teu ubi, ubi, dá teu xerepere, xerepere, xerecão Vou pagar o 9-9, tu me dá o xerecão Eu vou pagar o in-live, tu me dá o xerecão Vou te levar pra minha casa, te pego como atesão O papai vai te bancar e te empurralha o pau durão Então vou pagar o ubi, tu me dá o xerecão É isso que elas querem, é isso que elas gostam É isso que elas querem, é isso que elas gostam Exponde aí no baile, é viciada, ainda chota Exponde aí no baile, é viciada, ainda chota Exponde aí no baile, é viciada, ainda chota As que bebem as campas, louca por piroca Exponde aí no baile, é viciada, ainda chota Que o bonde tá galopão e a copa adora A tropa que é sinistro é o bonde do solteiro Os moleque são bravos, só menor que é maluqueiro Se liga aí gatinha com essa cara de piranha Hoje é o seu dia, vai dançar na minha cama Então desce peladinha, sobe peladinha Então desce peladinha, sobe peladinha Desce no meu pau articulando a xerequinha Desce no meu pau articulando a xerequinha Então desce peladinha, sobe peladinha Então desce peladinha, sobe peladinha Desce no meu pau articulando a xerequinha Desce no meu pau articulando a jerequinha No final do baile vai ser o dia de sorte Te levo pra casa batida tocada forte Te levo pra casa, batida tocada forte Se liga aí novinha, vou te passar visão Eu vou pagar teu ubi, tu me dá teu xerecão Vou pagar o 99, tu me dá o xerecão Vou te levar pra minha casa, te pego como atesão O papai vai te bancar, te empurrar o pau durão Então vou pagar o ubi, tu me dá teu xerecão Vou pagar o 99, tu me dá teu xerecão Vou pagar o 99, tu me dá teu xerecão É isso que elas querem, é isso que elas gostam É isso que elas querem, é isso que elas gostam Exponde aí no palha, é viciada, ainda chota Exponde aí no palha, é viciada, ainda chota Exponde aí no palha, é viciada, ainda chota As que bebem as plantas, louca com piroca Exponde aí no palha, é viciada, ainda chota Que o bandier tá galutão, e a tropa adora Mas vai tacar o peru, dozinho na toa xerecota Que o bandier tá galutão, e aí no palha, é viciada